Olá queridos sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jonatas Reis hoje estou aqui no aldeia do vale para apresentar para vocês esse belíssimo imóvel o imóvel no estilo rústico que foi retrofitado passou por uma reforma e entrou em nossa carteira à venda e hoje eu venho aqui apresentar para mostrar para vocês esse belíssimo imóvel e passou por algumas atualizações entrada garagem piso revestimentos pintura e tá aqui para você conhecer juntamente comigo e provavelmente você pode ser um novo morador dessa casa querido olha só nós estamos aqui na rua das gameleiras aqui no aldeia do vale ali em Goiânia temos uma entrada aqui uma calçada toda revestida em pedra garagem aqui para dois veículos coberta temos uma entrada lateral que já dá acesso ao fundo na lateral aqui a área de serviço a lateral de lá também tem um corredor e dá acesso ao fundo e agora eu vou te apresentar esse imóvel mostrar aqui um pouco da fachada a fachada aqui também tem os componentes de pedra tá compondo aqui a frente parte de paisagismo belíssimas árvores já grandes né que foram mantidas aqui no imóvel então é um ambiente bem arborizado então vamos conhecer e olha só ao entrar ao entrarmos estamos falando aqui de um pé direito duplo bem alto bem imponente uma sala dois ambientes bem ampla nesse corredor nós temos acesso à parte íntima da casa essa porta aqui nós temos um lavabo que atende essa área social do imóvel e a porta principal para nós entramos aqui pela garagem temos janelas aqui janelas na parte de cima também trazendo iluminação natural e uma porta de correr que ela movimenta tanto para a direita como para a esquerda dando acesso já a parte externa da área de lazer uma cozinha e olha só piso que eu foi tudo trocado revestimentos de cozinha uma cozinha com a bancada em ela espaço ali para a geladeira nós temos espaço aqui também separado para montar armário armário embaixo da bancada ou você colocar banquetas aqui para refeições rápidas espaço aqui para geladeira essa porta que já dá acesso à área de serviço temos dois lavatórios aqui nós temos esses tijolos e elementos vazados aonde aqui fica a partir de estendal de roupa tá nessa parte da área de serviço temos temos também uma dependência de empregado no DCE com banheiro completa agora que vou te apresentar a parte do lazer é uma varanda bem ampla nós estamos falando uma casa de estilo rústico né de telecolonial bastante madeira então tem uma casa bem aconchegante essa belíssima mesa aqui madeira enorme você receber e fazer uma bela festa um churrasco olha só que bacana olha a vista que nós temos aqui para dentro do imóvel e aqui nós temos uma bancada para colocar banquetas aqui enquanto o churrasqueiro passa aquele churrasco maravilhoso churrasqueiro toda revestida e olha o espaço esse ambiente quintal o quintal amplo nós estamos falando aqui de um lote de mais ou menos 1200 1290 metros quadrados de terreno tá então é um terreno grande nós temos aqui essa parte do fundo que no aldeia do vale são divididos por cerca viva então foi plantado agora daqui poucos meses ele já fecha já te dá uma privacidade total igual está lá na frente lá na frente vou até ampliar aqui um pouquinho ela já tá bem já tá bem fechado a cerca viva então te dá essa privacidade como aqui também do lado de cá olha aqui a seco já tá grande fechado então você tem essa privacidade temos esse deck aqui revestido em aqui tem um coixão lanato que imita madeira uma bela piscina olha o tamanho da aí da piscina é só que fazendo manutenção de jardim então esse barulho vocês estão ouvindo uma máquina é de soprar temos aqui esse banquinho aqui com ponta de hidromassagem um deckzinho molhado é uma bela piscina espaçosa bem gostosa um pé de manga aqui no corredor lateral aqui tem pé de limão também vou aqui mostrar para vocês olha só olha tem um pé de limão tá carregadinho então esse aqui é o outro corredor lateral casa toda reformada janelas no estilo de madeira não realmente é o estilo assim mais aconchegante e agora vou te apresentar aqui a parte do íntima dessa casa bom então nós temos esse corredor essa porta que separa então você fechou sua parte sua parte íntima que tá separada e ao entrarmos nós temos aqui quatro suítes nessa parte aqui então uma suíte a janela para frente faltando aqui para o jardim o banheiro a configuração dos banheiros e revestimentos estão todos na mesma configuração aqui uma outra suíte são suítes espaçosas amplas então fica bem confortável para você montar o armário parte do dormitório e uma outra suíte e agora a suíte do casal que ela tem um espaço para closet olha aqui ó espaço para closet então dormitório cabeceira da cama lá você pode montar um painel tv aqui de cá você tem vista aqui para a parte do quintal da piscina da suíte master um espaço para closet para você montar armário e a parte do banheiro casal uma dupla banheiro bem bem espaçoso aquecimento solar nas torneiras e chuveiros meu querido esse imóvel tá no preço bem atrativo um valor bem atrativo você ficou interessado se você gosta desse estilo de imóvel te atrai você acha mais é acolhido por imóvel mais rústico eu te convido a você vir conhecer a gente só deseja ter com jonatas reis e até o próximo vídeo